A tropa dos faixas pretas, a maceta gostosa A tropa dos faixas pretas, a maceta gostosa E o GNC, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha E os que a xereca dela molha Elas tão cantada com a nossa E o GNC, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha Quando o GNC, a xereca dela molha Elas tão cantada com a nossa Quando o GNC, a xereca dela molha Elas tão cantada com a nossa Quando o GNC, a xereca dela molha Elas tão cantada com a nossa A tropa dos faixas quentas, mas ela gostosa A tropa dos faixas quentas, sua maceta gostosa E o GMG, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha Elas tão encantada com a nossa torta E o DJ, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha E o DJ, a xereca dela molha Elas tão encantada com a nossa torta E o DJ, a xereca dela molha Elas tão encantada com a nossa torta E o DJ, a xereca dela molha Elas tão ligadas com a nossa Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito de gelo de porra